Então, antes da gente estudar a matemática dos processos estocásticos, vamos dar uma olhada na motivação. Relembrando, então, que o formalismo é tal que nós vamos ter um evento e aí a cada um desses eventos a gente vai gerar uma forma de onda ao longo do tempo inteiro. E uma motivação para se fazer isso é porque em muitas aplicações da engenharia a gente tem diferentes formas de onda, diferentes realizações. Vou dar um exemplo aqui, usando o Audacity, que é um software open source para gerar voz, para gravar e manipular som, não para gerar voz. Então, se eu gravo aqui uma frase qualquer, deixa eu voltar, processos estocásticos. E aí eu me imponho a gerar isso novamente, a mesma frase, então eu vou mudar aqui, gravar de novo, processos estocásticos. E aí eu faço isso outras vezes, e aí se pode perceber que a cada realização, processos estocásticos. Mesmo que eu esteja falando a mesma pessoa e etc., cada uma dessas realizações, se a gente for observar, tem diferenças. Então, o que acontece, por exemplo, na hora que se vai projetar um sistema para codificar a voz? Eu não posso testar o meu sistema de codificação de voz pegando uma realização, uma única realização, vamos supor que seja essa, testar e dizer para o meu chefe, olha, funcionou bem. Porque daí, se você observar, a mesma pessoa falando, outras realizações são diferentes, não são exatamente iguais. E aí, então, o correto seria testar várias realizações. E mais do que isso, uma só pessoa também não é uma boa maneira de se testar, se teria que testar com um grupo grande de pessoas. Então, há várias dessas aplicações onde você tem variações estatísticas ao longo dos experimentos. E a maneira mais correta ou aquela mais conveniente, muitas das vezes, é modelar esses processos como estocásticos. E aí, usar o formalismo matemático que a gente vai estar estudando. Então, não adiantaria nada, por exemplo, eu pegar aqui e fazer uma análise, digamos, do espectro de frequência, de saber quais são as frequências e tudo, se eu estivesse usando uma única realização. Então, a gente vai estar estudando como é que a gente pode, por exemplo, identificar que um processo tem aleatoriedade, mas ao mesmo tempo a gente pode fornecer estatísticas úteis a partir dele. A partir do momento, por exemplo, que a gente estudar conceitos como correlação, a gente estuda a densidade espectral de potência para representar a distribuição ao longo da frequência, de um processo estocástico. E aí você não vai mais estar falando da transformada de Fourier de uma função apenas, ou seja, de uma única realização. Você vai estar falando da distribuição em média da potência ao longo da frequência. A gente vai estar incluindo na nossa análise esse efeito da estacionariedade. Então, isso como motivação é um dos pontos que a gente quer adotar. E aí o que não se pode ter confusão é que a anotação fica um pouco mais sofisticada, porque agora, para designar um processo estocástico, na verdade a gente teria duas variáveis. Digamos que ao longo desse eixo eu tenha o tempo. No caso aqui seria um sinal discreto no tempo e o índice n é um número inteiro, apesar das funções aqui estarem sendo plotadas como contínuas. Mas vamos assumir que essa variável aqui no tempo é discreto. E aí eu tenho, além do tempo em si, eu tenho também aquilo que seria o experimento, aqui denotado como o que sai, essa letra grega, ela vai me dizer aqui que eu joguei, por exemplo, se fosse uma variável aleatória, eu joguei a moeda, certo? Só que aqui para nós, em processo de estocástico, quando eu jogo essa moeda no primeiro experimento, o resultado não é caro ou coro, e sim toda essa forma de onda ao longo do tempo. Quando eu jogo de novo essa moeda fictícia, eu faço experimento aleatório de novo, eu tenho uma outra forma de onda. E assim eu vou tendo para cada vez que eu faço experimento, aqui no caso foram 10 realizações, eu tenho uma forma de onda inteira. Então essa anotação, que seria de processo estocástico, que dá uma variável para denotar o tempo, e outra para denotar o espaço amostral, o experimento em si, ele é uma anotação que a gente vai ver durante o curso e não deve causar confusão. Então a gente tem duas maneiras de tornar essa, que seria a descrição bidimensional do processo estocástico, a gente tem duas maneiras de olhar para uma dimensão apenas. Uma maneira, por exemplo, congelar aqui. Se eu disser, olha, eu estou interessado apenas no tempo, T ou N, no caso, igual a 40. Aí eu estaria olhando através das várias realizações apenas no instante N igual a 40. E isso é uma variável aleatória. Se, porventura, eu congelar o experimento em si, e se eu disser aqui, por exemplo, que eu estou olhando para o meu quinto experimento, para a minha quinta realização, aí essa quinta realização é uma forma de onda no tempo. Então essas duas visões, elas vão ser úteis e a gente vai estar chaveando de uma para a outra.